O Radialista Quero chegar em primeiro E neste tiro de laço Quero chegar em primeiro Vou saindo a trotezito Com meu pingo companheiro Hoje é dia de rodeio De bater patas na cancha Corcoveia, touro bravo Quando é pego pela guampa Rodeio da minha terra Gado preso na mangueira Se o cavalo é mal domado Aperto bem a correia Se o cavalo é mal domado Aperto bem a correia Vou na sexta pro rodeio E só volto segunda-feira Quando abrir a porteira Fico atento no rebanho Seja macho ou seja fêmea Não importa a raça e tamanho Toda arena vai vibrar Em cada armada do meu laço Pra pionada eu vou mostrar Que eu também sou bom de braço Pra pionada eu vou mostrar Que eu também sou bom de braço Toda arena vai vibrar Em cada armada do meu laço Hoje é dia de rodeio Hoje é dia de rodeio De bater patas na cancha Corcoveia, touro bravo Quando é pego pela guampa Rodeio da minha terra Gado preso na mangueira Se o cavalo é mal domado Aperto bem a correia Se o cavalo é mal domado Aperto bem a correia Vou na sexta pro rodeio E só volto segunda-feira Se o cavalo é mal domado Aperto bem a correia Vou na sexta pro rodeio E só volto segunda-feira E só volto segunda-feira